Hum, apresentador e jornalista da Globo, Fábio Tucci, causa da web ao aparecer indo para a parada gay. Bloco social começando. Oi gente, um dos maiores nomes hoje no jornalismo da TV Globo é o jornalista Fábio Tucci, apresentador do jornal da Globo. Pois é, e ele causou na web aparecendo com sua meia e marcando com os amigos. A hora partiu parada. Bom, muita gente quis saber, será que o apresentador é ou não é gay? Bom, a gente foi para as redes sociais do Fábio Tucci, curtiu as suas postagens e viu que ele é praticamente um militante gay. Militante da causa contra a homofobia aqui no Brasil. Mas em nenhum momento o jornalista saiu do armário. Ele foi simplesmente curtir com os amigos a parada gay e movimentou a web. Muita gente ficou querendo saber um pouco mais. Mas eu vou deixar uma pergunta para você. Um hétero pode ou não lutar pela causa LGBTQ+, pode? Não pode? O que é que você acha? Um hétero pode ir à parada gay sim ou não? Curte, comenta, bloco social. Tchau, tchau. 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 Tchau.